Hoje eu vou falar sobre o cristão e as pessoas tóxicas. O cristão e as pessoas tóxicas. É um tema meio difícil, porque ser cristão e lidar com pessoas que você tem dificuldade de conviver, é quase uma coisa difícil de você encaixar. Porque uma vez que você é cristão, você quer agregar todo mundo. E tem uma pessoa que às vezes lhe machuca, lhe causa mal, lhe faz algo terrível, e como lidar com esse fato de que você é uma pessoa que agrega, está com os outros, quer praticar o amor, e ao mesmo tempo tem uma pessoa que é difícil de conviver, às vezes até destrói a sua vida, destrói seus relacionamentos. E aí como a gente convive com esses dois sentimentos. Mas vejam só, a experiência bíblica e a experiência cristã, ela sempre foi agregadora. Desde o princípio, no primeiro homem, o que Deus disse para Adão? Não é bom que o homem esteja só. Desde o princípio, o projeto de Deus é um projeto social. O homem só não é um projeto de Deus. Não estou nem falando casamento, estou falando de humanidade. Adão, humanidade. Significado de Adão. Não é bom que a própria humanidade esteja só. Então vamos fazer uma esposa, um casamento. E aí foi do casamento, virou uma família. De uma família virou um patriarcado. O patriarcado é aquela tribo andando junto. Depois virou um povo no Egito. Depois virou uma nação, rei Davi. Depois virou uma irmandade em Jesus. Uma irmandade onde todos os povos da Terra podem estar juntos como irmãos. Jesus é aquele cara que diz assim, vinde a mim, venham. Todos os cansados, sobrecarregados. O evangelho é um evangelho que convida a todos a uma reunião. No entanto, também você sabe que no primeiro casal teve pecado, foram expulsos do paraíso. Na primeira família, Caim matou Abel. No patriarcado teve o problema de Abraão com Sara. com Agá, aquele trio amoroso, em que foi expulso o Ismael. Foi uma confusão do nada. No Isaac teve o quê? A briga de Isaú e Jacó. No José foi expulso pelos irmãos, foi quase morto, foi vendido como escravo. No povo que saiu do Egito. Fora que no Egito teve o problema da opressão do faraó com o povo. Já é um relacionamento de trabalho escravizado. Teve um relacionamento difícil. O povo, no meio do deserto, rebelde, idólatra, complicado demais. O reinado nem se fala. O reinado é só divisão, idolatria. O momentozinho, melhorzinho, foi Davi ali lutando contra os filisteus, mas depois você viu que é uma ladeira abaixo. E com Jesus também teve crise entre os judeus e os gregos. Então tiveram que fazer concílio, reunião, para tentar organizar esses dois povos que não se reconheciam como um, até que eles se entendessem como um. De maneira que relacionamento também é problema. Porque o relacionamento foi contaminado pelo pecado. E se você ficar sozinho, você tem muito menos problema na vida. Ao mesmo tempo, ficar sozinho é um problema. E aí como é que faz? É que nem porco e espinho. Você longe morre de frio e junto se espeta. Você, o porco e espinho, quando está junto, os espinhos acabam se espetando. Mas se estiver longe, vai ficar com frio, vai acabar morrendo de frio. Precisa do calor dos outros. Então o relacionamento, principalmente o relacionamento descrito na Bíblia, é um local de unção, de bênção, de transformação de uns aos outros. Mas também não podemos negar que relacionamento é um lugar de intriga, de mágoa, de chateação, de angústia, de incômodo. Eu gosto muito de pequeno grupo. Pequeno grupo na igreja é um dos locais onde você mais pode encontrar pessoas para orar por você, para viver o evangelho, para compartilhar dos seus problemas, para poder desabafar, para ter um apoio de um irmão. Mas por ter vivido muitos anos em igreja, eu sei que o local da confusão é o pequeno grupo. E não tem pequeno grupo que acabe bem. Você lembra, na sua cabeça, um que acabou bem? Todo mundo chegou no final e disse assim, pô, esse pessoal acabou, todo mundo passou a casa, todo mundo feliz. Todo pequeno grupo acaba com alguém magoado com outro, com alguém chateado, com a fofoca que rolou, com os dois se dividindo, com a confusão doida. Por quê? Porque, gente, é isso. Você juntou gente. Ah, eu fui naquela igreja e teve um bocado de confusão. Igreja é gente. Gente vai gerar confusão. Ah, se você não quer, eu não vou para a igreja porque tem problema lá. Mas vai ter gente, vai ter problema porque tem gente. A tua família vai ter problema por quê? Porque tem gente. O teu casamento vai ter problema por quê? Porque são duas pessoas, tem gente. Onde tiver gente, tem problema. É uma dificuldade. E, às vezes, a gente tem que aprender a viver esse relacionamento de uns aos outros de forma que a gente consiga ser saudável. Por isso, a Bíblia vai dizer, Perdoai-vos, amai-vos, usai de misericórdia, suportai-vos. Vai fazer um bocado de coisa assim para a gente entender que relacionamento precisa de perdão. Não tem lá na Bíblia que Jesus falou assim, perguntou para Jesus, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa? Sete vezes? O que Jesus disse? Setenta vezes sete. Aí dá, o pessoal bom de conta aí, quatrocentos e quanto? Quatrocentos e um bocado, né? Aí a pessoa pergunta assim para a outra, quem é que tu tem que perdoar quatrocentas vezes? É o cara do trânsito que você passou, nunca mais vai viver na vida? Não é sua esposa? Não é um filho? Não é um amigo do trabalho? É quem está mais junto de você que você tem que perdoar quatrocentas vezes? Claro que é um símbolo, mas é a pessoa que mais você convive que você tem que mais perdoar. Para que um relacionamento aconteça, é necessário perdão, amor, misericórdia. Mas, apesar disso, tudo que eu estou dizendo e das dificuldades naturais no relacionamento, tem gente que abusa. É sobre a gente que abusa que eu quero falar. Certo? Não estou dizendo as pessoas de dificuldade natural de ter um pequeno grupo, não estou falando de pessoas que a gente tem que amar e tem que organizar, tem que fazer, eu estou falando do pessoal que abusa, que vai além do que seria o aceitável numa relação. E eu queria falar sobre isso hoje. Vou trazer dois textos bíblicos aqui com vocês que são uma referência de outros textos, certo? Tem mais textos, eu só vou trazendo dois. Depois eu vou falar outros. Mas para você ter uma ideia do que às vezes acontece. Vejam só. Segundo Timóteo 4,14. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. Isso aqui é Paulo falando com seu discípulo Timóteo. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que ele fez. Aí jogou praga no outro, não foi? Não viu? Que o Senhor te dê aí a vingança. Que ele faça tu sofrer o que tu fez para mim. Aí ele fala para o Timóteo assim, previna-se contra ele, porque se opôs fortemente à nossa palavra. Paulo era para ser um homem bonzinho, para ser um cara de Deus, apóstolo, amar, legal, une as pessoas, faz igrejas. Mas Paulo está dizendo o seguinte, tem uma pessoa aí que fez muito mal para mim. E fez muito mal para mim. Não está certo isso, não. Eu quero que Deus faça com ele o que ele fez comigo. E olha só, não se meta com ele, não, e se previna contra ele. Existe. Tem gente que abusa. e quando abusa, o Paulo ficou chateado com a pessoa. Olha só o outro texto aqui. Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas, a teu respeito, para que, seguindo-as, você combate o bom combate. Até aqui você está lendo, você está achando lindo. Mantenha a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Ou seja, tem pessoas que não tiveram boa consciência e não tiveram uma fé boa. Aí diz o seguinte, entre eles estão Imeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. É tipo assim, que o diabo te carregue, né? Entreguei a Satanás. Esses dois aqui me causaram tanto problema que eu mandei o diabo carregar para ver se ele consegue se ajeitar no meio do inferno. Porque tem gente que abusa. E quando abusa, o apóstolo não fica tão mansinho, não. E diz, meu irmão, você está abusando, eu quero que você vá para o diabo que te carregue. É claro que isso aqui está querendo dizer que vai tirado do meio da igreja, do local onde Deus não está agindo, que lá fora você se vire, né? Alguma coisa assim, nesse sentido. Mas é importante perceber, eu conheci esse Imeneu e Alexandre, eu conheci esses dois. Lá em casa. É o seguinte, a minha esposa está fazendo um hotel de cachorro. Aí você recebe os cachorros para viver lá em casa, né? Aí a pessoa viaja e deixa os cachorros lá em casa. Teve um dia que a gente recebeu doze cachorros. Não é doze, não. Era dez e eu tenho dois, ficou doze, né? Então, eu tenho dois, ficou doze lá. Aí vai cuidar de doze cachorros. É bem facinho. Aí estava cuidando. Aí os cachorros é que nem ser humano. Dá complicação porque fica junto, né? Você tem que separar e um fica assim, um é mais quieto, outro é mais danado, aí você vai juntando. Você nem ser humano, né? Dá problema porque juntou. Se fosse sozinho, não dava problema. Dá problema porque juntou. Mas tinha dois que eram o Imeneu, como é que era? Tinha dois que eram o Imeneu e o Alexandre. Meu irmão, esses dois causavam uma confusão que valia por vinte. Eles latiam para tudo e alto, os vizinhos, tudo desesperado. Não conseguia ficar sozinho, tinha que ficar com eles vinte e quatro horas por dia. Era desesperado, brigava com os outros, era uma confusão grande, a gente atrás e para resolver, Cíntia decidiu dormir com eles. Aí botou uma rede na varanda, dormia toda noite na varanda, sem mim, me deixou sozinho na cama por causa desses dois. confusão grande e ficava lá dormindo e ela botou uma foto toda descabelada da época. Eu não vou botar para vocês porque senão nunca mais meu casamento fica o mesmo. Mas foi horrível por causa de dois. Aí você imagina, tem dez que têm os problemas naturais de relacionamento, mas você consegue conviver e consegue ajeitar e consegue ir levando. Mas por causa de dois a sua vida se tornou um inferno. assim como são as criaturas são os seres humanos. E a minha amiga acontece que às vezes tem dois na sua vida que valem por vinte. Tem um no teu trabalho que acaba contigo. Tem um na tua família que vale por quarenta. Está acabando com a tua história. E é esse que está abusando da gente. É esse que é a pessoa tóxica. É esse que se ele não existisse ou se ele não estivesse perto de você ou se não estivesse convivendo com ele a sua vida melhorava umas trezentos por cento. O que é uma pessoa tóxica? Eu trouxe aqui uma oito frases para você ver se você identifica uma pessoa tóxica. Oito, nove frases aqui não sei se eu vou ler todas mas dá para ter uma ideia. Olha só. Elas agem como se fosse o seu dono. Lhe agridem lhe abusam e sugam a sua alegria. Ela age como se fosse dono de você. Segundo, aqui, é um tentador que constantemente lhe influencia para o caminho do mal. É assim, se você tem problema com álcool essa pessoa te oferece cerveja, whisky, ele quer te levar aquilo que você não pode. Você tem problema com mulher ele quer te passar pelo whatsapp as fotos das mulheres. Ele é o cara que te leva para o caminho do coisa ruim. Três, alguém que lhe dá constante prejuízo e acaba com as suas oportunidades. Pessoas que só ressaltam os defeitos, aumentam os seus medos e destroem a sua fé. Sabe aquela pessoa que você está com medo e ela faz mas você tem que ter medo mesmo, mesmo, viu? Porque aí tem coisa muito pior do que você fala. Aí começa a botar mais medo em você e você sai com um ataque de pânico da conversa com a pessoa. Ela aumenta o medo que você tem. Pessoas que não batem a porta, elas invadem, pegam tudo para si e nunca contribuem com você. Que dominam todo o seu tempo, não lhe deixam pensar, não lhe deixam respirar. Só conversam com você se você estiver falando dela. Se não, não se importam com a sua conversa. É o narcisista, o egoísta. alguém que joga todas as responsabilidades que são dela nas suas costas. Tem esse no seu trabalho? Que tem serviço dela, que ela coloca para você fazer? Alguém que fofoca, que lança sementes malignas no ambiente, que semeia discórdia. Tem pessoas que se sair do teu grupo, o teu grupo funciona, mas no teu grupo ela semeia discórdia de tal forma que todo mundo deixa de existir por causa dela. semente do mal. Aí, sabe o que que acontece? A crise é, nós somos cristãos, nós deveríamos amar as pessoas e não mandá-las que o diabo te carregue, não é normal para um cristão falar isso. Mas, existem pessoas que abusam. Como lidar com isso? E eu acho que você não deve deixar ser abusado por alguém porque você é cristão. Estou dando esse conselho para você. Sabe por quê? Qual o problema? O cristão sempre é condicionado a aguentar. Então, você diz assim, você está com um casamento ruim, minha irmã? O que você tem que fazer? Aguentar, porque é propósito de Deus, o casamento, você tem que aguentar. Ele está te batendo, ele está abusando de você, ele está te agredindo verbalmente. O que você tem que fazer? Aguentar, porque a mulher de Deus vai ter que aguentar. Você tem que aguentar até... Aí o que você faz? Convive com a pessoa tóxica aguentando porque você é crente. Ah, o seu pai te maltratou, mas tem que honrar pai e mãe. Você tem que honrar, então, ele bate em você, ele te abusa, ele fez algum problema sexual contigo, ele te oprimiu, tem que aguentar, porque honrar pai e mãe tem que aguentar. Entendeu? Aí você está no trabalho, o crente tem que ser leal, tem que ser trabalhador, tem que ser alguém fiel, o cara está te explorando, te colocando para trabalhar em um horário que não dá, não te dá férias, não te dá nada, não te faz nada, mas você tem que trabalhar, você tem que servir ao seu Senhor como servir a Cristo. Não é? Não tem na Bíblia? Então, você tem que servir a ele como se estivesse servindo a Deus, você é voluntário lá, faz o que você lhe mandar. Se ele mandar você trabalhar no final de semana, você trabalha, se mandar você trabalhar nas férias, você trabalha, você faz tudo. Por quê? Porque você é um homem fiel, um homem de Deus, um homem trabalhador. Ele pode abusar de você, que não tem problema. E eu não concordo com isso. Porque a vida tem a sua prioridade com Deus. Deus não quer ver você sendo oprimido e massacrado por causa da fé. Eu não acho que isso deva acontecer. E acho que muitas vezes você tem que dar um basta no opressor que está oprimindo a sua vida. Porque faz parte de um relacionamento de amor a correção. e a exortação. E não diz assim que pai é quem cria? Agora, se o cara não te cria, só abusa de você, ele é teu pai? Se o cara só lhe oprime, só lhe machuca, só te coloca para baixo, só te destrói, como é que você lida com isso? Você tem que aguentar por causa disso? Eu acho que não. Eu tenho a certeza no meu coração que a gente tem que muitas vezes dar um basta nessa atitude. Principalmente para o bem da pessoa. E aí que eu quero que você entenda. Porque muitas vezes, quando você age de forma passiva para um agressor, ele vai dominar a sua vida e nunca vai melhorar. às vezes, quando a gente evita de confrontar o agressor, você evita que ele seja transformado. E aí uma pessoa que está confortável na posição de agressor e opressor, ela permanece nessa posição indefinidamente porque nunca encontrou o limite, nunca encontrou o confronto, nunca encontrou a ideia de que ele está machucando as outras pessoas. e o fato de você não agir contra uma pessoa que está fazendo isso com você e você não se posicionar e não se colocar faz com que essa pessoa também não encontre o caminho da transformação e não perceba o mal que ela está fazendo. Por isso, ser passivo prejudica a pessoa do agressor. Não só você. Prejudica a pessoa que não está tendo o confronto com seus próprios sentimentos, a sua visão, a sua maneira de ser e não pode perceber que pecou, que tem que se arrepender e que tem que mudar de vida. Por isso, um pai precisa saber que errou, uma mulher, um marido precisam saber que estão errando, um chefe precisa saber que está errando, um amigo precisa saber que é tóxico na sua vida e as pessoas à sua volta precisam saber que elas estão exercendo um papel destrutivo. Por isso, uma das coisas que eu quero que você faça é que você não permita a passividade em alguém que está oprimindo você. Não seja passivo, em alguém que está oprimindo você e você comece a falar e a proclamar para essa pessoa o problema que ela está causando. Se uma irmã chega para você falando mal de todo mundo da igreja de tal maneira que quando você sai com essa irmã você sai com ódio da igreja e igreja até de uma maneira geral você tem que chegar para essa pessoa e falar olha meu amigo eu não quero que você fique falando mal das pessoas. Aquilo que você está fazendo está causando mal em mim e nas pessoas da minha volta e em você também. Você tem sido uma pessoa amarga destrutiva só olha o que há de pior nas pessoas. Você não tem exercido o amor e a compaixão no seu coração e você tem que falar com essa pessoa sobre isso e confrontá-la porque se você permitir que ela continue sendo assim ela será assim dez anos da vida dela e não vai mudar nunca. Se seu marido tem sido uma pessoa horrível com você se a sua esposa tem sido alguém horrível com você você não tem que ficar aguentando não às vezes você tem que botar limites para essa pessoa você tem que conversar sobre a situação que você está vivendo você tem que dizer não aceito mais isso na minha vida e você trata de mudar senão eu deixo você porque eu não estou aqui para ficar apanhando de marido não e colocar o limite não é por você não é para que ele melhore porque enquanto ele não tiver o limite ele fica abusando de você e acha que isso é normal acha que isso é bom acha que isso é viável ele aprendeu assim na vida dele ele está reproduzindo o mal que ele aprendeu se ele não tiver uma barreira ele continua fazendo o que está fazendo ele precisa de entendimento de ensino de limitação porque Deus corrige a quem ama a quem tem como filho e Deus promoveu várias correções durante a Bíblia e no seu povo para mostrar isso e você tem que corrigir as pessoas que estão do seu lado não deixe que as pessoas abusem de você meu amigo não deixe que as pessoas abusem de você você não merece isso você não é obrigado a viver isso ok? tem um texto na Bíblia que eu acho muito legal disse assim 1 João 2,18,19 olha só o que diz esse texto depois eu vou explicar um pouco sobre o contexto do texto diz assim filhinhos essa é a última hora e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo já agora muitos anticristos têm surgido por isso sabemos que esta é a última hora eles saíram do nosso meio mas na realidade não eram dos nossos pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco o fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos o que é isso João ele percebendo que havia muitos falsos crentes no meio deles e que praticamente agiam por um espírito anticristão anticristo está no meio de nós ele começou a promover o ensino bíblico de tal forma que essas pessoas ficassem incomodadas de serem anticristãos então ele escreveu o próprio evangelho de João é um evangelho chamado apologético de defesa da fé contra as heresias que existiam naquela época o João então ele fez um tratado teológico uma apologia uma conversa botando ponto por ponto porque aquele pessoal estava errado eles só tiveram uma questão ou se convertia ou se arrependia ou saia da igreja o que aconteceu? saíram da igreja aí o que João falou? saiu do meio de nós porque não eram dos nossos porque se fosse dos nossos tinham ficado no meio de nós porque ele teve que explicar teve que conversar teve que botar em cima da mesa teve que dizer pessoal não está certo o que vocês estão fazendo vocês estão detupando a verdade do evangelho vocês estão acabando com a comunidade vocês precisam tomar uma decisão conversar faz com que a situação mude conversar faz com que a situação limites faz com que as pessoas mudem a sua vida às vezes um funcionário vai continuar sendo passivo mal funcionário relapso preguiçoso até o dia que for demitido no dia que for demitido começa a correr atrás de curso de organização de ir atrás de ver o que fez de errado de pedir conselho de ir atrás de profissionalismo mas precisou ser demitido para conseguir entender que estava errado e tem uma mudança de vida agora se você não demite o cara com pena do cara você não deixa ele mudar não ajuda ele a ser transformado se você não conversa sério com o marido ele continua fazendo aquelas coisas que ele está fazendo por isso a limitação e a conversa e o esclarecimento faz com que pessoas possam ter um período de transformação melhor e muito grande por isso não deixe as pessoas te abusarem que você está prejudicando as pessoas que estão lhe abusando não só você mas as pessoas também olha só existe outra coisa que pode acontecer é você ir além da conversa além de colocar limites e de repente precisar excluir essa pessoa do seu convívio pelo menos por um pouco de tempo o Ciponta diz assim algumas vezes precisamos ir mais adiante e retirar pessoas mesmo que temporariamente de nossas vidas para que possamos restaurar nosso equilíbrio mental social e espiritual amigo é o seguinte às vezes tem uma pessoa que está minando tanto você que você precisa de férias dessa pessoa você precisa se afastar um pouco porque essa pessoa não deixa você pensar essa pessoa não deixa você raciocinar você está tão esgotado por causa de algumas pessoas que você diz faça o que você quiser eu não quero mais saber disso você entra em depressão por causa de algumas pessoas e é preciso às vezes que você exerça esse papel de mandar que o diabo te carregue afaste de você um pouco essa pessoa é como aquelas pessoas às vezes que estão com imunidade baixa quando você está com imunidade baixa você está em frangalhos qualquer doença oportunista pega você um resfriado pode derrubar você porque você está mal tem hora na vida da gente que a gente está bem aí um carbo ruim não causa problema na gente porque a gente está bem nem faz nada mas quando você é minado todo dia destruída massacrado às vezes uma palavra que a pessoa dava já está machucando você de tal forma que você não consegue nem mais viver por isso às vezes é necessário que você dê um ponto final em algumas coisas exclua algumas pessoas se distancie de algumas amizades se afaste de algumas igrejas se afaste de alguns pastores tem pastor que é uma praga na tua vida se afaste de alguns pastores certo algumas ideias algumas ideologias tem ideologia que fez a pessoa ser infeliz se afaste um pouco dessa ideologia de coisas de coisas que deixam você para baixo olha só tem um texto na bíblia muito forte de novo é o seu Paulo Paulo é nervoso primeiro corinthians 5 não é muito não o Pedro é mais forte mas o Paulo também tem esses momentos de sanguíneo primeiro corinthians 5 entrega esse homem a satanás eu vou explicar certo aqui é outro texto já está mandando outro para satanás entrega esse homem a satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do senhor o orgulho de vocês não é bom vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada Deus julgará os de fora expulse esse perverso do meio de vocês é o seguinte tem um rapaz que estava pegando a mulher do pai dele certo no meio da igreja e o povo da igreja que já não era peça boa estava achando tudo normal e estava até orgulhoso de ter o cara pegando a mulher do pai dele não sei como era isso mas estava todo mundo de bem com isso não era mãe era tipo uma badasta estava uma cebosidade na casa do rapaz aí estavam lá e Paulo falou vocês estão rapaz vocês não estão vendo não o problema que está acontecendo esse cara está fermentando toda a massa esse cara é um símbolo da destruição que está acontecendo no meio de vocês eu vou fazer o seguinte expulsa esse cara tira do meio de vocês está horrível esse negócio eles precisam dar um basta nesse negócio e falou dessa maneira firme Paulo é assim falou peibufo às vezes as pessoas quando lê esses textos normalmente os pastores eles aplicam sempre na questão da administração da igreja então se o irmão pecou a gente vai fazer expulsar ele do louvor vai expulsar ele da igreja eu acho que primeiro que a nossa igreja se você tirar a pessoa do louvor ela vai dizer beleza tchau ninguém acha isso uma coisa pior do mundo não nem uma coisa desesperadora a gente não tem a gente não vive para sustentar a igreja aqui na nossa igreja não tem isso os ministérios aqui na igreja não é a coisa mais importante para a sua vida se você perder você vai dizer beleza tranquilo qualquer coisa eu vou ali para outra está de boa então assim não tem um impacto então aplicar isso esse tipo de metodologia é mais para aquelas igrejas fechadas que a vida da pessoa é tudo daquela igreja ela sofre uma vergonha lá é disciplinada eu acho que não é por aí eu não gosto também de abordar dessa maneira eu penso mais o seguinte que a sua vida toda é de Deus e tudo que você faz é de Deus e às vezes tem muitas vezes na sua vida que você tem que expulsar o irmão perverso de perto de você e não é necessariamente da igreja tem a ver as vezes de você demitir um funcionário seu você já teve que demitir um funcionário seu porque estava acabando com a empresa você teve que expulsar o irmão perverso no meio de vocês você já demitiu uma empresa da sua vida você estava naquela empresa e disse essa empresa é tóxica para mim não quero mais viver nessa empresa demito essa empresa na minha vida expulsei a empresa perversa da minha vida você teve que expulsar alguém da sua vida que estava fazendo mal para você às vezes você teve que expulsar um parente que era perverso na sua história às vezes uma pessoa teve que sair da sua história e você teve que deixar essa pessoa sair porque se ela continuasse você afogava junto com ela e nesse sentido que a gente percebe que muitas vezes pensando na sua vida como algo maior do que essa instituição às vezes você vai ter que expulsar ou retirar algumas pessoas do seu convívio nem que seja temporariamente para que ela possa vivendo de lá e você vivendo de cá encontrar um caminho de restauração mas isso não é feito sem dor isso não é feito de maneira assim tranquila antes de que isso possa ser tomado uma decisão dessa você pensa demais você se aconselha demais você chega no último nível de esperança até que todas as suas esperanças se esgotem e você diga rapaz agora só só esse último recurso e é forte porque a tristeza que isso ocorre quando você faz isso é muito grande e é importante que essa tristeza não seja uma tristeza de destruição mas de salvação da pessoa e é isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios depois de Paulo ter mandado expulsar esse cara da igreja parece que esse cara se ajeitou pediu perdão para o pessoal se entristeceu ficou triste com a situação e pessoal disse que o rapaz já tinha melhorado certo aí aconteceu no 2 Coríntios disse assim olha o que aconteceu 2 Coríntios 2 4 pois eu lhe escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas não para entristecê-los mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês a punição que lhe foi imposta pela maioria já é suficiente agora pelo contrário vocês devem perdoá-lhe e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza o que que Paulo está dizendo a punição que o rapaz sofreu já foi grande ele agora ficou triste e eu acho que já deu vamos lá consolar o cara vamos conversar com ele vamos restaurar ele então também quando você faz esse processo de afastar alguém da sua vida não é porque você quer o mal da pessoa muitas vezes é que essa tristeza nele vai gerar uma restauração na vida dele e é preciso que você tome uma decisão e decidir é se dir é dividir é escolher sua vida está indo para o buraco por causa de uma pessoa tem hora que você tem que decidir que você não quer mais aquele relacionamento para você poder se salvar e salvar a vida da pessoa isso é uma decisão porque você pode estar sangrando em praça pública segurando um problema por anos e anos você está segurando um problema por anos e anos sangrando todo mundo vê que você está com um problema toda a sua família vê que você está com um problema toda a história à sua volta mostra que você está com um problema mas você não decide decidir é perder algo para poder manter outro e é preciso nessa hora que você diga meu irmão eu não queria não vai ser triste mas eu vou decidir afastar essa pessoa da minha vida para que ela possa ser salva encontre nessa tristeza uma restauração e eu também possa viver uma restauração isso é uma coisa que às vezes acontece com pessoas que passam do limite uma pessoa às vezes que vai encontrando essa alimentação vamos supor que você seja uma pessoa tóxica você vai fechando porta de emprego vai fechando porta de amizade vai fechando porta dos amigos vai fechando porta na família você vai cair numa escada caindo a escada daqui a pouco perde o contato com os filhos perde o contato com a esposa vai caindo aí você chega no fundo do poço mas enquanto você está caindo você diz mas a culpa é do fulano mas a culpa é do ciclano mas o problema é meu chefe mas o problema foi a mulher que tu me deu o problema foi Eva o problema foi a serpente o problema foi aquilo e você vai se defendendo aí você vai perdendo vai se limitando o tóxico que vai se limitando quando ele chega no fundo do poço ele só tem só dá pra ele olhar pra cima às vezes você precisa deixar a pessoa chegar no fundo do poço porque senão ela não é restaurada o alcoólatra ele só percebe que ele é um doente depois que ele perde tudo e às vezes se você mantém o vício do cara ativo tenta sustentar ele você está evitando que ele seja transformado então às vezes quando o cara chega no fundo do poço que ele olha pra Deus e diz pai pequei contra ti e contra minha família eu não sou não mereço nem um dos seus funcionários é o filho pródigo caiu em si naquele dia que ele estava no fundo do poço com os porcos e diz pai eu vou voltar pra casa do meu pai vou pedir perdão e vou tentar voltar a ser reconciliado com ele mas precisou ele chegar no fundo do poço aí o que que diz o salmo 40 é a esperança dessa pessoa que chegou no fundo do poço diz assim ó coloquei toda minha esperança no senhor ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro ele me tirou de um poço de destruição de um atoleiro de lama pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou no lugar seguro é quando muitas vezes você chegou no fundo do poço que você olha pra cima faz uma oração dessa do salmo e Deus restaura a sua vida mas é preciso às vezes que você seja limitado e corrigido durante o processo pra que quando você chegue lá você reconheça a sua limitação e os seus problemas e as suas dificuldades por isso se você deixar um opressor dominar a sua vida você está prejudicando o opressor não seja passivo tome atitudes sérias converse e se for preciso em último caso expulse o perverso do meio de você não pro mal dele mas pra que ele possa encontrar na tristeza a transformação e a restauração ok? dura essa palavra eu estou falando um pouco sobre relacionamento nos últimos domingos domingo passado eu falei sobre relacionamento falei sobre andar junto de pessoas ser influenciado por elas como você deve ter um espírito santo de você pra você ser sal e luz no mundo mas às vezes há pessoas que a gente tem que tomar algumas atitudes mais difíceis eu espero que você se você veio pro culto hoje que está tendo uma relação tóxica desse jeito dessa maneira que seja uma palavra de Deus pra você hoje tome uma atitude não se deixe ser agredido nem oprimido nem machucado pelos outros talvez seja Deus falando com você não sei como foi que você chegou aqui não sei se esse era o caso que você está vivendo não sei se você está vivendo uma opressão na sua família mas eu digo uma coisa você não precisa aguentar porque você é crente e aliás se você aguentar porque você é crente você está prejudicando a restauração de outras pessoas é preciso deixar chegar no fundo do poço pra que a pessoa seja restaurada por isso preserve sua vida se ame se ame preserve a sua vida saia daqui dizendo eu vou me amar primeiro pra me poder amar os outros porque eu tenho que amar os outros como eu amo a mim então preciso me amar preciso cuidar de mim preciso entender o propósito de Deus em mim preciso carregar a minha cruz e não a cruz dos outros se eu carregar a cruz dos outros eu não estou evitando que o outro viva o propósito dele eu carrego a minha cruz e ele carrega a dele não adianta botar a sua cruz pra mim cada um tem a sua eu queria orar por sua vida lhe dando coragem lhe dando entendimento lhe dando força pra que você possa tomar decisões difíceis e sérias daqui pra frente em relação a isso vamos orar ao nosso Deus nosso Deus nosso Pai Senhor Deus nós sabemos Pai que o teu o teu propósito em nossa vida é que a gente possa ter grandes relacionamentos Pai que a gente possa ser igreja possa ser irmão possa se confraternizar e o amor possa estar no meio de nós por isso por isso Senhor Deus nos proteja de relacionamentos abusivos Pai coloca teus anjos ao redor de nossa vida Pai nos dá sabedoria e entendimento pra que nunca nem nós nem nossos filhos possam viver situações tão difíceis que a gente precise tomar decisões radicais que a gente possa ser uma luz um sal de forma tão grande para nossos amigos e familiares que essas pessoas possam ser transformadas simplesmente pelo evangelho que chega através de nossa presença Senhor Deus sara o coração de nossa família sara o coração de nossos filhos o coração de nossos amigos Pai nos ajuda a viver uma comunhão uma irmandade saudável e se em algum momento Pai algo de nossa vida estiver tão ruim tão difícil nos ajuda a ter coragem para tomar as decisões certas nos ajuda a ter coragem para conversar com pessoas muitas vezes agressivas e manter nossa posição e tomar atitudes muitas vezes na justiça e buscar nossos direitos Pai entendendo que esse processo é um processo que salva a mim e salva o outro Senhor nos ajuda a ter coragem para enfrentar pessoas que eu sempre tive medo nos ajuda Pai a ter coragem para viver dias melhores Pai acreditando que o Senhor tem melhor para mim do que eu já vivi até hoje de não aguentar coisas difíceis que eu tenho aguentado até hoje mas que o Senhor me dê coragem para tomar com sabedoria as melhores decisões e se alguém Pai precisa sair de perto de mim se esse é o propósito Pai pelo menos de maneira temporária eu peço Senhor Deus que o Senhor me ajude a saber como falar a como me colocar a como resistir às vezes a vontade que eu tenho de fazer tudo que eu venho fazendo errado até agora e se alguém esse Senhor tem sido Pai alguém que tem provocado relacionamentos tóxicos um marido agressor uma esposa nervosa um filho rebelde um patrão chato opressor Pai se a gente tem provocado em nosso meio coisas ruins nos dar consciência desse pecado em nome de Jesus para que a gente saia daqui para ir entendendo eu fiz coisas erradas na minha vida mas não quero mais fazer transforma o coração dessas pessoas com o teu Espírito Santo dá para eles um profundo sentimento de arrependimento que eles possam restaurar o seu casamento restaurar suas relações restaurar sua família suas amizades que aqueles relacionamentos possam ser purificados pelo poder do teu Espírito Santo e pelo sangue de Jesus naquela cruz assim Senhor Deus pedimos libertação Pai que o Senhor Jesus possa nos libertar das correntes de Satanás que nos liberte Pai das opressões que vivemos todos os dias em todas as áreas nessa sociedade que teu reino seja vem até nós assim que tua vontade seja feita assim na terra como no céu assim pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém